Foram realizadas buscas na sede do Partido Renascimento do presidente francês Emmanuel Macron e nos escritórios parisienses da empresa de consultoria McKinsey. As operações decorrem no âmbito de dois inquéritos judiciais abertos em outubro. Num comunicado, a consultora diz estar a cooperar com as autoridades. Uma das investigações tem a ver com o uso generalizado deste tipo de empresas de consultoria pelo Estado. Segundo a AFP, a outra investigação foca-se no envolvimento de consultoras nas campanhas eleitorais de Emmanuel Macron para as presidenciais de 2017 e 2022.